E hoje a gente está falando de política aqui, eu quero saber a você de casa se interessa por política. Aqui em São José do Rio Preto, nós temos um ótimo exemplo de uma cidadã, olha o tamanho da cidadã, que frequenta as sessões da Câmara dos Vereadores. E ela já até sugeriu projetos, viu? O detalhe é que ela tem só 10 anos. Vamos conhecer. Domingo agora são as eleições e as pessoas estão postando cada vez mais de política no Facebook. Então eu vim aqui no centro de Rio Preto para conversar um pouquinho com ela sobre esse assunto. As eleições vão ser domingo agora. Você já tem todo mundo certinho em quem você vai votar? Não, ainda não tenho. Ainda não tenho. Os cargos, você já sabe quais vão ser que vão concorrer? Você pode falar para mim? É, de primeira presidente, senador, governador, deputado federal, estadual, né? É isso aí mesmo. E senador, né? E senador também. A política é importante, porque o Brasil não é para estar do jeito que está, entendeu? Porque política é muita coisa, entendeu? Mas essa política agora vai dar tudo certo, vai arrebentar. E as eleições vai ser domingo agora. Você já tem tudo anotado, já? Tenho, tenho anotado. Tudo anotado. E quais são os cargos que vão concorrer agora para esse final de semana? Não sei. Vamos falar com quem entende. Essa é a Sofia. Ela tem 10 anos de idade e frequenta regularmente as sessões da Câmara. Eu entendo as coisas. Quando, às vezes, eu não entendo, às vezes eu pergunto para entender melhor. Mas, fora isso, tem coisas que eu entendo, sim, exatamente. E os vereadores de Rio Preto que se cuidem estão sendo vigiados pelo olhar atento da pequena Sofia. Se por um acaso faltarem na sessão, vai para o caderninho. Quando eu vim, o coronel anunciou. Foi quando os vereadores começaram a falar comigo, me procuraram. E eu comecei nas salas para fazer várias reivindicações, para melhorias na cidade. Porque eu não quero minha cidade estragada, né? E tudo mais. Aí eu trago ela, que ela pede para vir, né? Ela assiste, ela acompanha tudo que ela entende. Eu não entendo. Eu não entendo. Só fico acompanhando ela. Mas, de tudo, ela sabe. Às vezes, sua neta entende mais do que você na sessão, então? Não, às vezes, não. Toda terça, ela entende mais do que eu. Porque eu não entendo. Ela, sim. Ela acompanha, é pauta, é sessão extraordinária. Eu não sei. Eu não sei nada disso. Ela sabe. Apaixonada por Rio Preto, Sofia já indicou pautas que foram executadas para melhorar a cidade. Como a lombada da escola onde estuda. Eu aconselho a virem as ações. É toda terça-feira, às cinco da tarde. Quem puder vir, pode vir. Porque aí você está sabendo o que o seu vereador faz.